Não vou te machucar mais do que já fiz No nosso coração já não cabe outra cicatriz E é tão difícil quando eu deito só e não sei como agir As coisas que a gente automatizou Não parecem, mas vi com precisão E eu parei de insistir Desculpe então Você merece o mundo e eu talvez não Armários de gavetas Tem nada seu pra guardar É tão estranho como as coisas mudam sem avisar Se é tão difícil me tirar de casa eu não sei Mas preciso assim Os dialetos que a gente inventou Não parecem, mas vi com precisão E eu parei de insistir Desculpe então Você merece o mundo e eu talvez não Al phenomen Não parecem, sem você Eu parei de insistir Hojedan Se o tempo nos fizer melhor E só amamos juntos em nos diminuir E cada luz nos comunica Do jeito que a gente sempre fez Em algum momento se esqueceu de fazer E aí E aí